Tem lugares que já são considerados assombrados só de você bater o olho Muitos porque tem uma história muito trágica por trás Ou porque há muitos rumores sobre fantasmas que vivem naqueles lugares O livro que eu vou falar hoje fala sobre uma floresta muito sinistra Que existe na vida real e que é considerada uma floresta extremamente assombrada Mas será que o livro valeu a pena? O que tem de real e imaginário nessa história? Vou contar para vocês, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal Curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos Principalmente aqueles amigos que gostam de uma boa aventura assombrosa Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz Sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca E bem-vindos à crítica desse livro aqui A Floresta dos Suicidas do Jeremy Bates Trazido pela Dark Side Books com toda essa edição belíssima como já é de praxe E aqui a gente vai ter uma história que é completamente de ficção Só que com um cenário real que é a Floresta Aokigahara Que é uma floresta lá no noroeste do Monte Fuji no Japão E é a floresta conhecida como Floresta dos Suicidas E por que ela é chamada assim? Porque todos os anos diversas pessoas vão até aquele lugar para se matar E eis que aquele lugar então se tornou assombrado E esse lugar é escolhido para tais feitos por diversos motivos Seja pelo seu cenário extremamente isolado Seja por ela ser considerada como mar de árvores Então ela é extremamente densa Ou também pela sua localização muito distante E esse livro vai explorar o começo dessa história pelo menos Com toda essa lenda Porque aqui a gente foi conhecer o personagem do Ethan e sua namorada Mel Que são dois americanos que vêm para o Japão para dar aulas de inglês E eles vivem um bom tempo de suas vidas ali E eles estão prestes a voltar mais uma vez para os Estados Unidos E é por isso que eles decidem escalar o Monte Fuji Para levar uma espécie de lembrança aventuresca de tudo o que eles viveram E eis que eles convidam alguns amigos Só que devido a uma grande chuva eles não conseguem ir até esse monte Então eles decidem junto com esses amigos e outras pessoas que acabam aparecendo No total ficam oito pessoas nesse grupo Acampar numa floresta próxima que é essa floresta Aokigahara Eles têm a ideia brilhante E eles já vão meio com essa ideia mórbida mesmo Porque eles sabem que ali é o lugar que tem essas lendas E eles acham que vai ser uma coisa atípica, legal Bem aquela coisa de jovens Só que quando eles chegam lá Eles começam a perceber que talvez essas lendas dos fantasmas que habitam aquela região Podem não ser apenas boatos E eles podem de fato estar correndo risco de vida Mais do que eles imaginavam Então a gente vai acompanhar uma história Que ela é longa Densa Com vários percalços no caminho Acompanhando esse grupo Tentando sobreviver nessa floresta E sobreviver em diversos momentos Sem nem saber ao que eles estão correndo risco Só sabem que de fato alguma coisa tem ali Ou será apenas alucinação na cabeça desse grupo Primeiro eu vou dizer a vocês que esse livro aqui Eu ganhei de parceria com a Dark Side Books Fiquei muito feliz Não é um livro que eu pedi dessa vez Foi um dos primeiros livros que veio em surpresa pra mim Então quando eu abri a caixinha Com toda certeza eu fiquei muito feliz Só que eu acabei demorando um pouco pra ler Porque eu tinha outros livros que eu acabei passando pra frente E vou dizer pra vocês que eu deveria ter lido antes Porque esse livro é muito legal Muito legal mesmo Primeiro eu posso dividi-lo em dois livros diferentes A primeira parte desse livro me lembrou muito Um livro que está pra mim como O melhor livro de terror de todos os tempos Ou pelo menos um top 5 Que é As Ruínas do Scott Smith Seja pelo modo como ele foi escrito Pela intensidade que eu consegui me encontrar Dentro do lugar que eu estava ali Junto com esses personagens Então de fato eu consegui ver essa floresta Sentir essa floresta E sentir essa desolação De você estar num lugar Que você não sabe pra onde você vai Que você está de fato em risco Com todos os riscos de você não ter água potável De você não ter comida E todo esse desespero Eu gostei muito mesmo dessa primeira parte Já a segunda parte Ela abriu pra outro tipo de terror Que pareceu pra mim que o Jeremy Bates Tinha colocado um segundo livro Junto com este E aqui a gente vai ter um terror Um pouco mais veloz Pra quem gosta de velocidade Com mais sangue Com mais violência Só que talvez não seja tão verossímil Uma parte com outra E nessa segunda parte É onde a gente vai ter as explicações Do que estava acontecendo até então Qual era o risco que eles estavam correndo Se de fato havia esse risco E foram essas explicações Que eu não consegui sentir tanta força Não foram tão verossímeis pra mim Não chegaram a acabar com a minha experiência Só que eu estava levando esse livro mesmo Para os dez melhores livros que eu li da vida Que eu estava muito entregue na história E aí nessa parte eu acabei baixando um pouquinho A minha bola Falei, não, acho que não é É um livro de terror comum Mas pelo menos ele volta Para um livro de terror de fato Então para um terror que eu não estava esperando É um livro que vai te surpreender Com toda certeza Eu vi muitas críticas Tanto positivas quanto negativas A maior parte das críticas negativas Que eu vi Foi relacionado à edição anterior Porque esse livro já veio pro Brasil Em outra edição Pelo que eu vi por aí E as críticas da outra edição Estavam péssimas Dizendo que o livro era ruim Que ele era muito chato Que ele demorava muito pra engrenar Eu não sei se a Dark Side Books Fez um ótimo trabalho de tradução E mudou muita coisa aqui Mas desse livro Nessa edição da Dark Side Books Eu não vi muita crítica Isso é um ótimo sinal E eu também não tive esse problema Deixar um livro chato Eu achei um livro muito legal Eu achei um livro Que tem diversos personagens Não consegui me apegar Com nenhum deles Assim, nossa Que personagem legal Mas eu gostei Da dinâmica deles Gostei dessa questão Da sobrevivência Tem cenas assim Que me deixaram arrepiado Cenas que dá aquela reviravolta No estômago Então para mim Ele coube muito bem Acho que talvez essa nova edição Da Dark Side Books Tenha dado uma nova roupagem Para essa história Ou pelo menos Tenha conseguido trazer Um pouco de uma linguagem Mais acessível Mais tranquila Para o grande público E outra coisa Que eu tenho que dizer a vocês É que o personagem Da floresta por si só É extremamente bem criado O Jeremy Bates Ele não criou Apenas um livro Ele tem uma série De livros Que eu pesquisei Ali na internet Falando sobre lugares Assombrados Onde ele ambienta Uma história de terror Então Além desse livro aqui Do Floresta dos Suicidas Vai ter um livro Sobre as catacumbas Lá de Paris Vai ter um livro Sobre aquela ilha Das bonecas do México Que eu me interessei bastante Então se eu não me engano São seis livros Eu espero que a Dark Side Books Traga outros livros Para nós aqui Que eu fiquei bem curioso E esse livro aqui Já deu pelo menos O tom desse autor Que é um autor Muito reconhecido lá fora E que infelizmente Ainda não chegou Com tanta força Por aqui Então finalizo agora Que vai descer Na cada segundo de vocês E caso você tenha Curiosidade para ler Esse livro E tenha lido Essas críticas Deixe essas críticas de lado Embarca nessa aventura E me conta Se você se surpreendeu Com o grande plot twist Dessa história